Bom dia a todos vocês que estão curtindo a rede social do professor Algarcio Portela, o mestre Alga, venho para apresentar mais uma marca tranquila com essa acordeona, essa parote 80 baixa vermelhinha como vocês estão vendo e vamos fazer uma rancheira bacaninha do sul do Brasil, que é o Sereno da Madrugada, um arranjo bacana do Maestro Valdir Teixeira de Curitiba, do Conservatório de Som Maior, época do grupo Fola Harmônico, que participamos por muitos anos, e ele fez um arranjo bonito e vale a pena nós curtir esse arranjo do Sereno da Madrugada, que é uma música saudosa Adelar e o Neide Bertuzzi. Então vamos lá, para todos vocês desse jeitão aí de Ser e de Fazer do Mestre Alga. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.